Música Acabei de chegar a Gdansk depois de 18 horas de ônibus Bom, foi bem pontual Porém, o ônibus era uma bosta Muito ruim Posca, posque e bus Tipo, as cadeiras quase não reclinavam E o espaço entre elas era muito pequeno Pelo menos de internet tomada, né? Pra carregar o celular e tal E agora, como eu não achei nenhum lugar pra trocar dinheiro Lembrando que eu só tenho um húngaro aqui Eu tô indo a pé mesmo pra casa do meu amigo Que são só 4 quilômetros Tô cansado Cabelo todo desarrumado que eu vi agora Mas vamos lá Finalmente cheguei Galera me deu a chave da casa Porque eles tinham uma reunião pra ir E daí que eu tô aqui Essa rede aqui que eles compraram quando tava lá em Fortaleza Acho que eu vou usar ela bastante Faz tempo que eu não tenho que na rede Voltando e vamos para a nossa roda Especamos O que é isso? 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 3 bairros aqui . 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 E o seu poder. Sim, não é o que eu não acho. Sim, não é o que eu acho que a vida. Não é o que eu não acho.